Apesar de ter muita gente que não gosta, é inegável que o iPhone é um dos aparelhos celulares mais vendidos do planeta, bebê. E a questão é a seguinte, você consegue usufruir o máximo desse aparelho aqui que você parcelou até o último mês da sua vida? Faz tempo que eu não lanço um vídeo desse por aqui, então chegou o momento, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês oito atalhos praticamente indispensáveis no seu aparelhinho, rapaz. Vem comigo. Caso você tenha caído nesse vídeo aqui, por acaso, eu sou o Brian Medeiros, eu faço review de um monte de coisa aqui. Tá, já até perdi a conta, nem tô levando mais aqui isso em consideração. Caiu na rede, é review? Adaptando expressões. E eu já começo o vídeo aqui, na verdade, com uma notícia muito boa que é, pra você que ainda não tem um iPhone, tá pensando de repente em comprar, né? Tá vendo se vale a pena e caiu nesse vídeo. É um aparelho que sempre trouxe novidade, né? E na última versão de sistema dele, que é o iOS 16, ele traz ainda mais opções de atalhos pra poder simplificar a sua vida. E se você quiser comprar um pagando menos do que você tem na oferta aí no Brasil, né? A partir de 10 mil reais, você pode simplesmente importar com o pessoal da Red Delaware, que é o patrocinador desse vídeo aqui. O sistema é muito tranquilo, tá? Você vai comprar qualquer coisa que você quiser lá nos Estados Unidos e vai mandar entregar no depósito deles, onde você vai ter um espaço, um armazenamento só pra você. E você vai poder estocar os seus produtos lá, né? Todas as suas compras por lá, por até 60 dias gratuitamente. Além do mais, você também vai conseguir criar sua conta em menos de um minutinho. É de graça também, tá? Você não paga absolutamente nada. E o link é o primeiro bem aqui na descrição. O que acontece é que quando você manda as suas compras, né? Suas caixas de produtos lá pra eles, eles vão pesar esse produto, tirar uma foto e colocar na sua conta no mesmo dia que ele chegar por lá, tá? Você pode fazer o acompanhamento aí pelo seu site. Seja na Amazon, seja no Best Buy, enfim. Onde você quiser. Acompanha lá, assim que chegar, eles tiram uma foto do peso do produto e estocam isso aí pra você. E quando você terminar todas as suas compras, você pode pegar aquele monte de produto ali bacana que você comprou e mandar aí, mandar entregar na sua casa bonitinho pra você receber no conforto do seu lar. E quando você terminar de comprar tudo que você tem na sua lista, você vai mandar entregar na sua casa, eles vão enviar pro seu endereço, você tá aí, ó. No seu sofazinho, dindom, olha aí. Seu iPhone chegou, papai. Pagou 3 mil reais a menos. Pois é, no Apple Watch também há papo de 3.200 reais, no iPad há quase 3.500 reais de economia que você consegue fazer. Isso tudo comprando com toda responsabilidade, tá? Pagando seus impostos como deve ser. Assim você não vai correr nenhum tipo de risco do produto ficar bloqueado, de você ter alguma dor de cabeça. Enfim, você tá no seu direito de poder importar aquele produto ali da maneira correta. Se você tiver qualquer dúvida, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar bem aqui no card. E eles também têm um suporte via WhatsApp, que eles podem tirar qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Se você acabou de criar sua conta, não sabe como funciona, assistiu o vídeo e ainda tem perguntas. Chama eles lá no chat, que eles vão te ajudar com a maior paciência do planeta. O pessoal é muito gente boa e é um serviço que eu já usei. Confio, tô aqui indicando pra vocês. Então, enfim, voltando aqui pro assunto do nosso vídeo, o iPhone, cara, ele é cheio de atalhos secretos. Por que eles são secretos? Não sabemos. Mas estamos aqui pra te ajudar com isso, né? É o nosso papel. E o primeiro desses atalhos que eu consigo mostrar pra vocês aqui, que é um dos mais fáceis, é que você consegue selecionar múltiplas opções sem ter que vir aqui e editar, selecionar uma por uma, né? Só aqui você tem praticamente dois toques na tela do celular e ao invés disso você pode usar dois dedos e arrastar eles aqui na tela e sair selecionando várias paradas que não te interessam, ou sei lá, né? Algumas coisas que você quer organizar, arquivar ou apagar. Então com esse método você consegue selecionar tudo de uma vez e depois só escolher a opção que você quer aqui, né? O que você quer fazer com esses arquivos. E uma dica bônus aqui pra vocês que não sabem é que vocês conseguem fazer uma manipulação muito parecida com as fotos. Quando você quiser selecionar múltiplas fotos aqui, não tem jeito. Você precisa apertar o botão de selecionar, mas ao invés de sair colocando aqui uma por uma, você pode simplesmente selecionar e sair arrastando. Ele vai selecionar quase todas as fotos que você tem aqui na sua galeria. Convenhamos, muito mais fácil do que ficar catando milho na tela do aparelho, né? É claro! E eu vou aproveitar aqui que eu ainda estou nas minhas fotos pra dar a minha segunda dica, que é o reconhecimento de texto nas suas fotos. Nesse caso aqui eu abri o meu perfil da rede vizinha, tá? Quem quiser me seguir lá pode ficar à vontade, vou adorar te receber, só ir lá. Mas aqui no caso é só pra dar o exemplo pra vocês, tá? Você pode tirar até a foto do seu caderno se você quiser. E assim que você tiver um texto, você pode só pressionar aqui o seu dedo em cima do texto, né? Pra ele poder reconhecer aquilo ali e você pegar essa parte aqui do texto, copiar e colar em algum outro lugar. Isso daqui é muito útil pra você que de repente está numa faculdade, está estudando aí de qualquer maneira, na escola, enfim. E você precisa tirar a foto de um artigo, ou a foto de um pequeno texto que você viu em algum lugar, ou a foto ali de um jornal, qualquer parada, cara. E você consegue selecionar aquele texto ali que está na sua foto, sem ter que ficar digitando pra mandar pra alguém, ou salvar aí nos seus arquivos pra melhorar a sua pesquisa, os seus estudos, enfim. Essa função aqui chegou pra agilizar a tua vida de verdade. E a minha terceira dica aqui pra vocês vai ser usar esse mesmo recurso de reconhecimento de texto pra poder te ajudar numa viagem, né? Porque vamos supor que você tenha aí algum texto, nesse caso aqui eu peguei um livro, né? Mas imagina que isso aqui fosse um menu. Sim, faz de conta. E você tá aí viajando pra algum lugar que você não tem muita afinidade com a língua, seja a língua inglesa, a língua francesa, enfim. Nesse caso aqui é o francês, mas ele vai funcionar com várias outras línguas. Esse moleque é safado, mano. E pra que você não tenha medo de ir no restaurante de repente pedir aí alguma coisa que você não goste, você pode usar esse recurso aqui que ele vai ser muito útil pra você. Então o que você vai precisar fazer é apontar a câmera do seu celular aqui pro texto e você vai ver que tem um símbolo bem aqui embaixo que vai aparecer. Eu vou tentar mostrar pra vocês que é um símbolozinho aqui, ó, no canto inferior direito. E quando você pressionar isso daqui, ele vai selecionar tudo que tá no texto ali, que tá na foto, que tá enquadrado por você. E aqui embaixo você vai ter a opção de traduzir. E quando você pressiona isso daqui, ó, ele vai reconhecer o texto e a língua que tá ali e vai jogar isso daqui pra língua que você selecionar no seu celular. Então aqui no meu caso ele pegou todo o texto que tá na parte de trás do livro e traduziu do francês pro português. O que esse recurso aqui pode te ajudar numa viagem, meu amigo, não tá escrito em lugar nenhum. Já vou aproveitar aqui esses dois itens pra ir pra minha quarta dica, que é traduzir os textos direto no Notas. Ou seja, você pode abrir aqui o seu aplicativo das notas e ao invés de você ter que copiar o texto que tá aqui pra depois escrever a sua nota, você pode simplesmente vir aqui no símbolo da câmera e você vai ver uma nova opção aqui que é escanear texto. É a última opção que tá aqui, ó. E assim que você fizer isso, você vai apontar a sua câmera aqui pro texto selecionado e ele vai automaticamente transcrever aquilo ali no Notas pra você. Depois você aperta aqui em inserir pra ele saber o que é que você quer copiar pra cá, né? E tá aqui, ó. Todo texto que tava ali na parte de trás você vai jogar automaticamente pras suas notas. Mais uma vez, um excelente recurso pra quem ainda tá estudando e precisa pegar ali um monte de parte de artigo diferente ou de livros diferentes pra depois, de repente, transformar isso aí numa pesquisa um pouco melhor, né? Um pouco mais estruturada. Você não tá com muito recurso ali porque você tá na rua, sei lá. E isso daqui, cara, pode te salvar de verdade. Às vezes é bem melhor do que simplesmente tirar uma foto. É verdade. Mas se por acaso você não conseguir usar esse recurso aqui na hora, você pode sim tirar ali a sua foto, fazer o reconhecimento de texto posteriormente e jogar pras suas notas com tranquilidade. E o grande diferencial de fazer assim é que você pode recuperar esse texto bonitinho ali no seu iMac depois. É um pouco mais fácil, te ajuda a perder um pouco menos de tempo. Então vamos pra minha próxima dica aqui porque o melhor atalho que eu posso ensinar pra vocês nesse vídeo eu vou passar agora, que é o caminho que você vai fazer do teu mouse ou do seu dedinho que tá assistindo esse vídeo pro botão de like, pô. Dá essa moral aí, bebê. Deixa um like pro papai que esse daí é o melhor atalho que você vai fazer, cara. Produzir vídeo pro YouTube não é fácil, principalmente canal independente. Então se você já puder dar essa moral, deixar um like, um comentário sobre o que você tá achando das dicas até agora vai me ajudar bastante por aqui, falou? Então vamos lá, galerinha. Pra minha quinta dica aqui eu vou mostrar pra vocês como que é simples selecionar uma imagem tirando ela do fundo que ela tá e jogar essa foto aqui pra uma outra pessoa. Você vai simplesmente pressionar aqui o seu dedo em cima do objeto da foto, pode sair aqui, ó, sem problema nenhum, ele vai continuar aqui na sua tela. Você abre as suas mensagens. Nesse caso aqui eu abri o aplicativo de mensagem, né? E aí você vai selecionar aqui pra quem que você quer mandar. Só abrir aqui, ó, na sua barrinha de mensagem, jogar a sua foto ali e automaticamente você vai ter uma foto sem fundo pra você mandar pra quem você quiser. Só apertar o botãozinho aí. Minha mulher não vai entender nada, né? Mas tô aqui mandando a foto do meu primo, fazendo joinha pra ela. De repente pode ser que ela crie aí uma vontade de fazer um meme com o garoto, fazer um sticker no WhatsApp. Maravilha, as figurinhas, cara, salvam o humor de muitas pessoas. Eu já cheguei no nível que eu só converso por figurinha e tá tudo certo. Por mais brilhante que seja a sua ideia, a outra pessoa pode rebater com a figurinha do vampeta pelado, que é um argumento muito mais forte. Agora vamos lá, uma outra dica que eu dei pra vocês aqui no passado, que eu vou chamar a atenção aqui de novo, é como que você faz pra mover os seus aplicativos muito mais rápido de um lugar pro outro na sua tela. Isso porque há pouquíssimo tempo atrás eu ainda selecionava aplicativo por aplicativo, né? Vim aqui, arrastava um, colocava na pasta, voltava... Cara, esquece isso, tá? Esquece! Porque sim, existe um jeito muito mais simples. O procedimento é praticamente o mesmo, tá? Você vai pressionar aqui o dedo em cima de um aplicativo, se você quiser ir mais rápido é só você arrastar, e depois você vem aqui, cara, e seleciona todos os outros que você quer mover de uma vez de uma tela pra outra. Cara, isso daqui, vocês não sabem como que eu demorei pra descobrir essa desgraça e como que isso agilizou a minha vida, que eu não sei se vocês viram aqui, ó, mas eu tenho aplicativo, brother, até morrer. É porque tá tudo organizado dentro de pasta, né? Mas você abre aqui, ó, é um aplicativo atrás do outro. Eu devo ter mais uns 300 aplicativos nesse celular, Jesus Cristo. E só assim pra eu conseguir me organizar de verdade. Então se você é uma pessoa igual a mim, que caiu na bobagem aí, na besteira de comprar um celular com muita memória, se bem que hoje eu preciso, né? Trabalho com isso. Mas enfim, comprou o celular com muita memória, sai baixando o aplicativo à porta direita, isso daqui vai te salvar, acredite. Agora, na minha penúltima dica, eu vou apresentar pra vocês aqui, porque tem muita gente que não conhece, o Atalhos, que é um aplicativo que vem agora pré-instalado no seu celular. Com ele, você vai conseguir criar uma série de automações. E o que que é isso? Uma automação é uma atividade que o seu dispositivo eletrônico vai executar com base em ações pré-determinadas. Ficou complicado? Calma que eu explico. Vamos dizer que todo santo dia você gosta de ter, sei lá, uns 3 despertadores no seu celular. Eu devo ter uns 10. É, porque eu acordo, é muito difícil acordar de verdade. Ele tem o sono pesado. Mas se você gosta desses 3 despertadores, e você quer ter um atalho pra poder ligar eles todo dia, que você só vai ali na sua tela, ó, apertou, magicamente ele já liga os 3 alarmes, você consegue fazer uma automação pra isso daí. Assim como pra várias outras coisas, como poder calcular alguma coisa mais rápido, se você, por exemplo, tá viajando por um país com uma moeda estrangeira muito complicada, você pode fazer ali uma calculadora daquela moeda especificamente, pra você ver o quanto que você tá gastando, você pode programar o seu celular pra poder ligar ali a economia de bateria que tem, que geralmente liga só embaixo de 20%. Mas se você é uma pessoa que usa muito o celular, você pode programar automaticamente pra ligar isso daí, quando ele chegar em 50%, em 40%, quanto você quiser. E no meu caso aqui, os dois atalhos que eu tenho e que agilizam muito a minha vida, um é esse do alarme que eu acabei de falar pra vocês, né? Eu aperto ele aqui, ó, ele vai ativar uma série de alarmes que eu tenho aqui, vou até mostrar porque não é brinquedo não. Pra eu conseguir acordar, cara, só isso tudo aqui, ó, começa às 6h30 da manhã. E aí, bicho, só vai parar de tocar, ó, lá pra 8h20. Porque eu sou um cara noturno, né? Um cara das trevas. Vim aí direto da caverna do Batman. Então eu toco no meu atalho uma vez, ele vai ligar isso tudo, se eu quiser desligar, eu venho aqui e toco uma segunda vez, ele vai desligar todos esses mesmos alarmes. E o outro atalho que eu tenho aqui, ó, é o atalho que eu nomeei de Wikipedia. Vou até ter um exemplo aqui, ó, um negocinho que não tem nada a ver. Mas é porque você também pode escolher esse ícone que vai aparecer aqui na sua tela. E eu criei essa automação aqui porque como eu moro na França, quando eu faço alguma pesquisa no Wikipedia, ele tem uma tendência aí direto pro resultado em francês. E, cara, eu quero ver em português, pô. Saudades da minha língua materna, quero aproveitar todos os momentos com ela. E quando eu aperto aqui a minha automação, eu posso fazer uma pesquisa como, por exemplo, Michael Jackson, que eu escrevi igual a minha cara, eu não tô nem aí, tá? Faz parte. E aí, quando eu dou o meu ok aqui, ele já vai abrir o Chrome com a pesquisa direto aqui no Michael Jackson seguido de Wikipedia em português. E aí o resultado que eu tenho automaticamente é a primeira página aqui com os dados do nosso querido Michael. Tudo na minha língua materna, né? Aí é só alegria. O brasileiro no exterior agradece. Mas enfim, esses são os atalhos que eu uso. Você pode construir os seus e é muito fácil de poder criar isso dentro do aplicativo. Fora que lá dentro você já tem algumas sugestões meio que pré-editadas pra você simplesmente baixar e usar. Você ainda pode compartilhar os seus com outras pessoas. E na minha última dica aqui, eu vou mostrar uma coisa que muita gente não sabe que já tem agora pré-instalado, que é um atalho aqui na sua central de controle pra você poder fazer uma descoberta de uma música nova com o Shazam. Olha o ícone do Shazam bem aqui, ó. Shazam? Então vamos dizer que você tá num ambiente que tem uma música que você gostou e você quer saber o nome. Ao invés de você pedir pra Siri, pedir pro Google, sei lá o que que você tem que pedir aí, é só você abaixar aqui a sua central de controle. Vou botar uma música aqui pra vocês que eu faço teste de som. Deixar ela tocando aqui no volume um pouquinho menor, né? Olha só. Eu venho aqui, já tô com a minha central de controle abaixada, aperto o botãozinho do Shazam, e olha o que que acontece. Já apareceu aqui, ó, a música do teste de som. Só você aproveitar aqui o seu atalho pra poder, de repente, já pegar ela direto ali no Spotify. Então só você tocar aqui nesse atalho, que ele já vai abrir lá pra você uma pesquisa no Spotify com essa música. Aí você colocou aqui pra tocar, ó. Já pode salvar na sua playlist com tranquilidade. Já até começou aqui de novo, ó. Botei pra tocar aí, um foi tocar no outro. Tá uma bagunça isso daqui, meu pai do céu. A tecnologia é coisa de louco. Mas enfim, galerinha, esse daqui foi o vídeo de hoje. Você gostou desse conteúdo? Se você curtiu o bebê, mais uma vez, fica o convite pra você largar um like, um comentário aqui, cara. Teve alguma dica que eu esqueci que você gostaria de compartilhar com outras pessoas? Seria um prazer indescritível você colocar nesses comentários, ajudar o papai, pô. Um pouco de engajamento. O que que é isso? Até me emociono aqui. Enfim, tá aí o convite também pra você se inscrever aqui no canal, não perder mais nenhum conteúdo novo aqui na bagaça. No mais, vale ainda mais aqui a dica pra você se inscrever lá na Reds Delaware se você quiser comprar aparelhos como iPhones, iPads, computadores novos, peças de computador. Tem muita coisa que vale a pena você importar e é um serviço que eu recomendo de coração pra vocês, tá? Então eu vou deixando aqui pra vocês o meu muito obrigado pela sua audiência até esse momento. No mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.